Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um recepcionista de um hotel do centro da capital foi encontrado morto dentro de um quarto. Ele foi assassinado a facadas segundo a polícia. Tiago Ferreira Rocha trabalhava no local há mais de dois anos. Ele foi morto com 25 facadas. Está fechado, quarto fechado, tem gente dentro, né? Aí nada, eu peguei e fiquei assim, caraca, e agora o Tiago não está aqui, está fechado. Não vou pegar ele, tem gente que está batendo. Alguns amigos de Tiago que sentiram a falta dele por volta de 5 e meia da manhã ligaram para o celular da vítima. Alguém atendeu, só que desligou em seguida. Foi o próprio dono do estabelecimento que encontrou o corpo de Tiago estirado no quarto do hotel. Aí alguém do outro lado de mim pegou, atendeu. Aí eu peguei e falei assim, ó, estão atenderam, mas não estão, está chiando, chiando, chiando. Aí pronto, né? E tentaram ligar de novo aí, caixa portal. Aí o patrão daí pegou, teve a ideia de abrir os quartos, estava fechado, né? Aí chegou lá e veio no chão lá, jogado no chão. Investigadores da delegacia especializada em homicídios e sequestros estiveram no local e depois de colher informações, saíram em busca de um possível suspeito. Até agora não se sabe a motivação do crime. Um assaltante morreu e outro foi baleado no joelho hoje durante um assalto no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Eles teriam sido baleados por um homem que tem feito justiça com as próprias mãos naquela área. O repórter Alisson Mota explica pra gente essa história. Alisson. O crime foi aqui na rua Samauma, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, por volta das 9h30 da manhã. Segundo testemunhas, Exaú Gomes e André Balieiro, ambos de 19 anos, teriam assaltado um restaurante aqui nas proximidades da rua e em seguida fugiram em uma motocicleta. Durante a fuga, eles foram perseguidos por um carro. Foi quando o condutor do veículo efetuou três disparos contra os assaltantes. A dupla caiu neste ponto aqui da rua. Exaú, que conduzia a motocicleta, morreu na hora com dois tiros nas costas. Já o comparsa dele, André Balieiro, foi atingido no joelho e levado para um hospital aqui da capital. A polícia ainda não identificou o autor dos disparos. E a gente observa aí mais um caso de justiça com as próprias mãos. Eu volto com você ao estúdio. Mais de 15 mil casos de hepatite foram registrados no Amazonas de 2001 até o ano passado. Os tipos mais comuns aqui na região são hepatites B e C. Por isso, a campanha de combate à doença foi intensificada. Irã lembra bem o que sentiu antes de ser diagnosticado com hepatite. A princípio foi um cansaço muito forte, foi um metabolismo bem devagar, foi um cansaço fora do normal, aquele cansaço que parece que você está saindo de uma ressaca, ou acabou de beber, que você não ficava concentrado em pé ou de olhos abertos. Senti a mudança na cor da urina, mudança nos olhos, os olhos também ficaram muito amarelos. A dele foi do tipo A, descobriu e curou rápido. Mas a estatística da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas preocupa. 15 mil casos de hepatites virais foram registrados no estado. Manaus, Eirunepé, Lábrea, Coari, Boca do Acre, Tefé, Manacapuru, Fonte Boa e Atalaia do Norte são os municípios com maior incidência da doença. São cinco os tipos de hepatite. A, B, C, D e A, E, que tem poucos registros no país. Os sintomas iniciais são mais ou menos parecidos, de todas elas. Quais são esses sintomas? Náuseas, vômitos, dor abdominal, cor amarela da pele, cor amarela dos olhos, pode dar diarreia. Então são sintomas mais ou menos parecidos no início. As hepatites B e C são consideradas silenciosas. Ficam no corpo até um ano, sem se manifestar. A doença pode ser transmitida por meio da relação sexual sem proteção, transfusão de sangue contaminado, compartilhamento de material para uso de drogas, como seringas, agulhas e cachimbo. Materiais cortantes e perfurantes, como alicates de unha, lâminas de barbear e até escova de dentes. Pode levar câncer de fígado, cirrose hepática e hemorragias digestivas. Só tem vacina para o tipo A e o B, mas a A é aplicada em crianças de até cinco anos. Por isso, a prevenção é fundamental. O uso do preservativo, informação e não compartilhamento de material que possa transmitir através do contato com sangue. No caso da hepatite B, nós temos vacina, que é eficaz e previne contra o vírus. E no caso da hepatite C, ainda não tem vacina, mas nós temos medicamentos. Foram disponibilizados 40 mil testes rápidos para hepatite B e a mesma quantidade para hepatite C. 600 mil preservativos masculinos, além de informativos sobre a doença. O número de casos de leucemia tem aumentado aqui no estado e o Hemocentro do Amazonas quer melhorar o diagnóstico para agilizar o tratamento, principalmente de crianças, e assim reduzir a taxa de mortalidade por causa da doença. O pequeno Messias tem sete anos e é apaixonado pelo jiu-jitsu. Mas depois que foi diagnosticado com leucemia, parou de treinar. Foi a mãe dele quem recebeu a notícia. Quando veio a notícia, eu respirei fundo e segurei ele. Eu já estava pedindo de Deus, eu falei, Senhor, toma frente. O meu filho agora está nas tuas mãos e vamos em frente. Do mundo dos super-heróis para a vida real, Messias é comparado ao homem de ferro. Isso porque, aos poucos, ele está lutando contra a doença. Agora ele está mais saudável. Mas logo no início, ele precisou ficar internado seis meses para fazer o tratamento da leucemia. Foram seis meses lá dentro, vendo coisas boas e ruins, principalmente ruins, né? Porque tanto sofre o paciente como sofre o acompanhante, né? Depois dessa fase difícil do tratamento, agora ele já está em casa, mas ainda recebe acompanhamento médico. Hoje ele já está em manutenção, né? Já está em manutenção, ele já fica em casa, já vai lá no Emuã só tomar a medicação e volta de novo. Já Pedrinho não teve a mesma sorte. Ele tinha leucemia, mas faleceu em abril deste ano. Ele ficou internado durante 60 dias, fazendo a quimioterapia e às vezes tinha dor, às vezes não, às vezes ficava bem, o de humor, às vezes não. É um tratamento muito agressivo. A leucemia mais comum nas crianças é a linfocítica aguda. 70% dos pacientes são curados. Mas os diagnósticos preocupam no Amazonas. Por ano, aqui no Emuã, chegam pelo menos 45 novos casos. Mas esse número pode ser maior, porque cerca de 50% dos pequenos morrem sem o diagnóstico. É esperado, nesta população do Amazonas, termos por ano em torno de 80 casos novos. E nós só estamos diagnosticando em torno de 45 a 50 casos novos. Por causa disso, um treinamento é feito com agentes de saúde dos municípios para detectar a célula da leucemia no exame de sangue. Nós já fomos em Quari, treinamos técnicos de 4 municípios e fomos em Itacoatiara, treinamos técnicos de 10 municípios. Isso tem um mês, um mês e meio. Nesse período, já foram identificados um caso novo em Anurite, uma criança de um ano e poucos meses, e um caso de Maués numa jovem de 16 anos aproximadamente. A pessoa com leucemia pode ter infecções, hemorragia, febre, dor nos ossos e nas articulações. O tratamento pode durar até 10 anos e, muitas vezes, os pacientes precisam de sangue. Foi o caso do Pedrinho, que ficou internado e precisou fazer hemodiálise. A gente viu também que o hemão tinha uma dificuldade muito grande com relação ao estoque de sangue. Quando os pais dele viram que o estoque de sangue era baixo, decidiram fazer uma campanha para chamar voluntários. Pedrinho faleceu há dois meses, mas essa homenagem tem dado força ao casal. Ele falou que queria ser médico da polícia, então a gente viu esse legadozinho dele de ajudar os outros. E foi onde a gente se apoiou para aguentar essa dor e ajudar as outras crianças. Roberta e Pedro aproveitaram essa chance de manter vivo o amor pelo filho. E apesar da história deles ter tido um final diferente de Messias, essa doença tão difícil e perigosa acabou aproximando ainda mais o casal. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música